Bom, primeiro, surpresa. Sim, feliz aniversário. Como eu sabia que eu ia ficar contigo nesse dia, eu tava ficando muito triste por causa disso. E ainda mais sabendo que eu vou estar em Jerusalém, e que eu ia poder ficar te ligando, tipo, toda hora. Tipo, Guilherme, Guilherme, é seu aniversário! Parabéns! Eu estou deixando esse vídeo pra te dizer que eu tô com muitas saudades, muitas saudades, que é loucura. É loucura, já se passaram oito meses, longe um do outro, e eu te confesso que eu não esperava que fosse assim. Te confesso que eu achei que no começo ia ser aquela coisa, que eu tô com saudades e tudo, você foi meio que cada um ia seguir seu lado, sabe? Mas, tipo, o tempo foi passando e tu foi me mostrando a pessoa maravilhosa que tu é, e tu foi me mostrando como tu realmente não é um cara como os outros, que tu é uma pessoa muito boa. E é exatamente isso que eu quero te dizer hoje. Hoje eu tô vindo pra falar contigo, por ser teu aniversário, não só com uma guria que gosta muito de ti e que quer muito estar contigo quando voltar, mas com uma pessoa que te admira muito. E, de verdade, eu te admiro muito. Não só, eu percebo muito isso com meus amigos que te conhecem, ou com a minha família. Do gol, as pessoas que te conhecem realmente te admiram. Tu é uma pessoa fantástica, Guile. E, uau, é muito complicado começar a falar, porque daí eu começo a lembrar dos nossos momentos juntos, das nossas coisas. E é complicado. Eu realmente queria estar aí contigo hoje. Eu tava todos os dias conversando contigo, te dizendo o quão formulado eu não quero voltar, o quão tá muito bom aqui a viagem. E pensar que daqui a dois meses eu tô aí, o formulado é muito assustador. Mas quando eu começo a lembrar da gente, e quando eu começo a lembrar de tudo, dá tanta vontade. Hoje, só hoje eu queria, tipo, ir correndo pro Brasil, te dar um beijo, te dar um abraço, e voltar, sabe? Ainda mais lembrando do teu aniversário no ano passado. Ela cuida, ninguém diria que você já me aguentou dois aniversários. E é muito engraçado lembrar do teu primeiro aniversário. Primeiro que eu lembro quando eu entrei... Primeiro, eu lembro que eu ia pra Leite. Leite, eu sei que eu vou chegar lá, e tipo... E ele malvava olhar na minha cara. E eu não tem mundo, sabe? Vai ter todos os teus amigos lá, e toda a tua família. Eu tava morrendo de vergonha. Eu lembro que eu tava morrendo de vergonha. E quando eu cheguei na tua casa, primeiro eu lembro que eu vi, tipo, toda a casa arrumada, e tava tão lindo, tão lindo. E depois eu... E daí depois, quando a gente começou a conversar, eu tava, tipo, mega preocupada, tipo, ai, desculpa, eu não posso te dar atenção, e tudo, eu tava... Guilherme, imagina eu. Realmente eu não tava esperando isso. E na verdade, tudo deu muita atenção, mais do que eu esperava, até. E pensava como eu queria, tipo, tá aí... Sabe, esse final de semana, pra, tipo, eu ficar me pedindo desculpas, e, tipo, eu não tô podendo te dar atenção. Pra mim, tava sendo maravilhoso, sabe? Ai, bom, é isso. Eu não vou ficar me prolongando. A gente continua se falando. Milhões, milhões de beijos. Feliz aniversário. Muitas felicidades. E agora mais um ano velho, não sei. Cada vez que fica mais doido, já tô começando a ficar preocupada com isso. Tá bom? Muitos, muitos, muitos beijos. Eu tô morrendo de saudade de ti, pequeno. E a gente se vê ainda um pouco, tá bom? Beijos. Tchau.